O Natal é cheio de bolas, gente, dorada, prata, vermelha, rosa, rosé, aqui gente, cheio de árvore de Natal, O que é isso? Uma bolsa de viagem cheia de Natal, de enfeite, gente. Cheio de enfeites, a minha irmã vai abrir ela, essa bolsa é de Natal, cheio de coisas de Natal, e essa bolsa de viagem, guardou aqui a minha irmã. Ai, me morde não, Zeus. Oh, Papai Noel de Natal, gente, ho, 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 Feliz Natal. Que lindo, gente. Ho, 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 Feliz Natal. E o cachorro, Feliz Natal. Ho, 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 Feliz Natal, gente. Cheio de coisas aqui, gente. Oh, cachorro. Ai, meu Deus. Você desligou isso aí, já? Não. Cadê eu?